Emocionalmente, fisicamente, socialmente, essa insegurança toda sobre o futuro, né? Difícil demais. Vamos esperar pra ver que horas vai conectar em cada rede. Minha não entrou. Ai, vou aproveitar pra descansar um pouquinho. O YouTube já entrou. Boa noite, pessoal do YouTube. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos ver se já entrou no Insta. Se já entrou no Insta. Insta, ok. Face, ok. Boa noite, boa noite, boa noite, pessoal. Boa noite, tudo bem com vocês? Então, semana passada eu fiz a nossa conversa semanal sobre política fazendo uma sopa. E o pessoal gostou. Então eu decidi que a gente podia conversar de novo aqui na minha cozinha. Eu, na verdade, vou confessar pra vocês que se eu não fosse gravar esse nosso encontro, eu ia fazer de novo aquela sopa. Vocês fizeram o Bost, aquela sopa russa que eu fiz de beterraba com outras verduras e carne? Gente, eu falei que eu ia levar pra minha mãe uma viandinha, né? Nem viu a cor, nem sentiu o cheiro, nem passei pela janela pra deixar a barmita lá à distância. Então eu ia fazer lá de novo. Mas a gente tem muito assunto pra falar hoje, né? Muito, muito, muito assunto, muitos problemas, infelizmente. E eu decidi, então, a gente faz todas as semanas aqui em casa, em algum dia, pizza e pão. E ela é uma receita super fácil de fazer, super gostosa, não é cara, né? E eu quero, então decidi que eu ia fazer com vocês essa receita de massa de pizza, de massa de pão, sem farinha, só com quatro ingredientes. Eu vou fazer o seguinte, como eu tenho que quebrar ovos, fazer algumas coisas assim, eu vou conversando com vocês. Laura, deixa eu não põe a... Eu tô vendo, Laura. Botando o dedo dentro da boca da gata. Essa gata gosta muito de ti, né? Então, eu vou dividir assim, vou fazer uma parte da receita enquanto a gente começa a conversar. E vou dando as informações pra vocês. Primeiro eu vou dar os ingredientes, tá, gente? Pra deixar claro, é 150 gramas de frango, 3 ovos, uma colher pequenininha de farinha e uma colher pequenininha de queijo ralado. Como eu faço pra semana inteira o pão, eu uso um pacote de frango que tem 700 gramas, 12 ovos, uma colher de sopa de fermento e uma colher de sopa de queijo ralado. Então, repetindo, um peito de frango inteiro. Eu já cozinhei o peito de frango e deixei ele desfiado. Então, aqui eu tenho um peito de frango inteiro desfiado, 12 ovos, uma colher de sopa de fermento e uma colher de sopa de queijo ralado. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. O Brasil bateu enquanto eu vou fazendo isso aqui, que isso aqui me dá pouco de trabalho, porque eu não sou a rainha da coordenação motora, né, gente? Eu nem sei por onde começar. Vou ser sincera pra vocês. Eu cheguei a pegar um papel e anotar o tanto de assunto que a gente tem pra falar, já que a gente conversa sozinho, digamos assim, eu e você, sem eu estar conversando com mais alguém, só uma vez por semana. Eu queria começar com uma notícia boa, né, uma notícia da minha cidade, Porto Alegre, que é a notícia que é o fato de nós termos a capital com menor contágio, o menor número de contaminados e o menor número de óbitos do país. Eu acho que essa é uma boa notícia. São 12 ovos, tá, gente? E eu tenho escutado muito um querido amigo, reitor da Universidade Federal de Pelotas, Pedro Alau. O professor Pedro, ele além de reitor da Federal de Pelotas... Ixi, voou um pouco de clara aqui. É que tá tão bom sentado, gente, que vocês não sabem que eu tô cansado. Ixi, ó, o Duca, ele é o pródigo. Aqui em casa tem uma piada que é a seguinte, pano de prato... Pano de prato tá sempre em qualquer lugar, gente, menos na cozinha, né? Mas vamos lá. E eu vou deixar o lixo, os resíduos orgânicos aqui, explico pra vocês por quê. Porque a gente tem uma composteira aqui, né? Então eu vou botando eles pro lado, porque depois eu tenho que enterrar eles com as minhocas, com as composteiras, com a composteira. Mas vamos lá. Então o Porto Alegre tem esse dado pra celebrar e eu contava pra vocês justamente que o professor Pedro Alau, o Pedrinho, que é reitor da Universidade Federal de Pelotas, ele também é epidemiologista. Ele trabalha num dos núcleos mais importantes de epidemiologia no mundo. A gente conhece pouco as coisas importantes do nosso país, né? A gente valoriza pouco. Nesse núcleo, é um núcleo que foi fundado e foi dirigido há muito tempo pelo professor César Víctora. Quem é o César Víctora pra vocês entenderem? Ele é simplesmente o epidemiologista que criou, junto com outros profissionais, a curva de crescimento utilizada pela OMS nas cartilhas de todas as crianças. Vocês sabem aquela cartilha, quem é mãe sabe, aquela cartilha da vacinação que atrás tem a curva do crescimento que os pediatras vão marcando e tal. Aquilo ali foi feito por um brasileiro que vive em Pelotas e é professor da Universidade Federal. O Pedrinho é do núcleo dele, hoje é reitor. Eles estão fazendo, então, um estudo inédito que chama Boletim Epidemiológico. Eles criaram alguns padrões, estou me concentrando aqui pra não perder, como a Pai dos Ovos, né gente? Porque esses dias o Duca botou ovo demais como omelete, não como a pizza. E o Pedrinho, ele coordena esse trabalho, então, o Boletim Epidemiológico do Estado. Ele fala uma frase, era essa frase que eu queria falar, era aí que eu queria chegar, três, seis, nove, faltam três. Ele diz que a gente não sabe, não está sabendo comemorar as nossas vitórias. Ao que ele se refere? Ele se refere justamente a uma cidade como Porto Alegre, que é a cidade com o menor número de óbitos, autorizar 150 mil pessoas a voltarem para o trabalho no dia de hoje. E com toda a complexidade disso, onde essas pessoas trabalham, essas pessoas têm EPI, como será o retorno dessas pessoas para as suas casas? E os filhos dessas mulheres, com quem ficarão? Como é o controle feito pela Guarda Municipal da cidade sobre esses corpos, já que a Guarda anda armada e não tem protocolos distintos, digamos assim, para situações distintas. Então, o Pedro, ele tem alertado sobre isso. E eu acho que o Brasil vive um momento, ele também fala uma outra frase que eu gosto muito, que é a ideia de que quando os epidemiologistas acertam nas suas indicações, a gente tem a impressão que a doença não é tão grave. No Rio Grande do Sul a gente está vivendo essa situação, aqui em Porto Alegre. E eu estou muito, digamos assim, preocupada, muito reticente com as decisões que foram tomadas. Porque, na verdade, né, gente, quando a gente tem um número positivo como esse, é fruto de uma decisão política, de uma escolha política do prefeito, mas é consequência do envolvimento, do engajamento de cada uma de nós. Fomos nós que ficamos em casa. Foi meu marido, o marido de vocês que deixou de trabalhar. Meu marido cancelou 15 shows, né, então, foi o senhor que não abriu o minimercado, quer dizer, é um sacrifício coletivo. E se é coletivo, aí tem um outro debate com o Armando, que é um médico que vocês têm acompanhado nas lives comigo, me colocou, que é como tem um impacto tão grande, como o controle público sobre essas decisões é tão pequeno. Então, por exemplo, no caso de Porto Alegre, a abertura do comércio, o Conselho Municipal de Saúde, que é o órgão de controle do sistema único, não recebeu os parâmetros que foram escolhidos pelo governo. Então, para mim, é um dia, assim, cheio de reflexões, né, de um lado a gente tem... De um lado a gente tem... Falta um novo ainda. De um lado a gente tem Porto Alegre, de outro lado nós temos Manaus, temos Belém do Pará, querida cidade de Belém do Pará, temos São Luís e o governador Flávio Dino com o primeiro lockdown do Brasil, ou seja, pessoas que já não podem sair das suas casas, né, que já não podem se locomover sem ter um destino certo. Vocês sabem que a gente aqui tem um isolamento social, né, distancíssimo do que é o lockdown, que é muito mais severo, muito mais duro. Então, eu acho que é um momento de muitas reflexões para nós, né, nós já passamos dos 7 mil óbitos, nós temos aí uma colher de sopa de fermento, que está um pouquinho mais que eu não estava muito cheio. Nós temos aí, além dos 7 mil óbitos, né, a gente tem uma desatenção total do governo com relação ao tema da renda básica emergencial, vocês devem ter acompanhado as filas, pessoas dormindo nas agências da Caixa para receber o auxílio, né, então mais de 12 milhões de pessoas estão em análise permanente, 12 milhões de pessoas, gente, que precisam ser protegidas pelo Estado, inclusive para que a economia volte, porque se a gente se afundar na epidemia, como parece que o presidente quer fazer com que nós nos afundemos enquanto nação, nós demoraremos mais para retomar relações com outros países. Imaginem o caso, nós gaúchos sabemos bem que somos um povo de fronteira, né, imaginem o caso do Rio Grande do Sul, do Paraguai, gente, está temeroso com relação ao nível, a intensidade do contágio do nosso país. Então, é um momento de muita reflexão, né, sobre quais as escolhas de cada governante, sobre se existe como nós hierarquizarmos vidas, né, se existe como fazer movimentos como esse, de abre o comércio, depois fecha o comércio, se morrer mais gente, já que o contágio ele se manifesta só 15 dias depois. Nós, eu e a minha turma, né, a turma com quem eu milito, a turma do meu partido aqui em Porto Alegre, nós seguimos adotar, decidimos adotar os posicionamentos indicados pela Universidade Federal de Pelotas, pelo seu boletim epidemiológico. Nós achamos que esse é o caminho mais seguro, ouvir aqueles que dão suas vidas, que dedicam suas vidas e que nos apontam a partir da ciência, né, a realidade real, não a realidade imaginária, a realidade projetada pelos governantes. Então, por isso que nós seguimos defendendo o isolamento social e seguimos defendendo a ampliação de políticas de proteção social. Eu vou botar pra bater, então, peito de frango, desfiado, 12 ovos, uma colher de sopa de fermento e uma colher de sopa de, de, como chama, de queijo ralado. Deixa eu botar aqui uma coisa que eu não botei no frango, pra vocês vão entender. Deixa eu achar. Por que que a gente come essa pizza aqui em casa? Vocês podem me perguntar. Porque o Duca não come carboidrato. Como a Laura fala, meu pai faz dieta, minha mãe não. Então, vamos lá. Eu vou botar pra bater. E aí eu vou botar pra vocês. Eu vou botar pra bater. Ai, minha mãe, desculpa. Não tem que aparecer. Eu vou botar. Dá uma mexidinha aqui. Ela fica bem moleza, tá? Pera aí. Tá bom. Tô só untando a forma. Aproveitei o tempo que vocês não iam me ouvir mesmo, pra untar isso aqui com um pouquinho de manteiga no papel toalha, mas isso aqui vocês sabem fazer. Tem gente que faz com azeite, tem gente que faz com outros óleos, mas eu faço com a manteiga do que tava aqui do lado. Vou botar massa pra essa, gente, pra poder me sentar e conversar com vocês melhorzinho. Pera aí. Ela fica com uma massa bem molenga, ó. Tão vendo? Vocês não vão acreditar, né, gente? Vocês ficam aí. Então, tão levando fé. Tão, 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 tão. Tão, 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 tão. Vamos ver. Vou botar aqui. O resto eu vou botar aqui pra virar o pão. Tão, 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 tão. Eu até gosto dela mais grossa, assim. Então, vou fazer uma parte de cada altura. Todo mundo gosta. Vem as crianças gostam também. Ela tem uma grande vantagem, né? Como ela é com... Nossa. Como ela é com frango, ela alimenta, né? Então, uma pizza dessas dá pra nós quatro e sobra. Sempre sobra duas fatias, assim. Quer dizer, sobra provisoriamente, né, gente? Porque uma casa com um adolescente de 16, nada sobra, né? Nada sobra, assim. Muito tempo. Dá uma sobradinha. Vocês viram hoje o Gui tocando baixo. O Gui aprendeu a tocar baixo na quarentena, tá tocando com o Duca. Aí o Duca fez a trilha. Ele fez uma versão de dia especial. Aquela música bonita dele pro Dia das Mães, com a propaganda da RBS. E o Gui que fez o baixo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver se eu tenho o suficiente aqui. Espero que sim. Acho que já. Vou botar um pouquinho mais dessa aqui, que ela ficou um pouco baixa aqui demais. Um pouco mais dessa aqui, aqui. E deu. Ó, vou botar. Deixa eu ver se eu consigo chegar no forno, pra cozinhar um vivo. Assim tá sendo uma viagem na minha vida, né, gente? Ixi, esqueci. Esqueci que eu tinha deixado um pão de queijo ali dentro. Tudo bem. Agora, gente, olha aqui. Olha aqui, gente. Então, na verdade, quando a gente... Oi? Eu queria pegar esse cara. Fala com ele ali. A gente tá instalando uma tela nova aqui. Então, assim, na verdade, como eu tava dizendo pra vocês, a gente, a partir de ouvir essa decisão dos epidemiologistas, a gente decidiu seguir defendendo isolamento social e mais medidas de proteção social. Então, entre essas medidas, hoje está em debate no... no... na Câmara dos Deputados um projeto de lei que já foi votado em primeiro turno. Sabe que tem, assim, esse vai e volta a escada... A escada tá do lado da caixinha da gata, lá em cima, paradinha. Os projetos aqui, assim, né? A escada foi pro lado da casa da gata. Tem uma barraca montada, né, gente? Do lado da casa da gata, aquela onde a Laura se hospeda uma parte dos dias. Então, vamos lá. A gente, hoje, né, tá sendo votado, tá sendo discutido na Câmara dos Deputados uma... a volta de um projeto do Senado. Eu não sei se todo mundo sabe como funciona isso. A gente chama de ping-pong, né? A Câmara vota, vai pro Senado. Se o Senado muda, a Câmara tem que votar de novo. Então, é um... E aí, pra valer, a Câmara não pode mudar. Só que esse projeto é um projeto muito importante pros estados e pros municípios. Vocês sabem que, por exemplo, os estados pagam polícia, pagam professores, pagam os médicos, os profissionais de saúde de uma parte grande dos hospitais, né? Repassam. Então, na realidade, nós temos muita urgência pra garantir que os estados e municípios recebam esse recurso. Mas foi incluído um contrabando nesse projeto. Esse contrabando, ele consiste em vários itens. A gente chama de contrabando tudo aquilo que não estava, que não tem o espírito da lei original. É assim que a gente se refere a esses penduricalhos, digamos assim, na Câmara, no Congresso Nacional. O que que diz esse contrabando? Ele impede reajuste de salário do funcionalismo público, né? O que em alguns estados, como é o caso do Rio Grande do Sul, foi bastante grave, porque já não há reajuste há muito tempo. Mas mais grave que isso, ele impede a ampliação, ele congela os investimentos em saúde e educação. Então, vocês imaginem, no pós-pandemia, a gente com uma educação que terá que ser toda reformulada pra dar conta dos desafios de uma economia muito fragilizada, né? A gente não poder ter investimentos públicos, que é um dos grandes debates da humanidade hoje, e não poder garantir mais investimentos em educação, ciência e saúde. Então, é algo nefasto que foi incluído, que a oposição toda agora, às vezes aparece um tweetzinho com um cretinismozinho parlamentar ali no Twitter, mas não é sobre isso que a gente está falando. A oposição toda, PCdoB, PT, PSB, Rede, PSOL, todo mundo está lutando contra isso, pra garantir que os estados e municípios recebam o auxílio, né? Recebam esse recurso pra poder garantir o seu funcionamento, já que a queda de arrecadação foi muito grande, né? Não é brinquedo o que a gente está vivendo, não dá pra ficar fazendo discursinho em cima da realidade drástica que a gente está vivendo. Então, de um lado, isso. E, de outro lado, a nossa luta contra esse congelamento dos investimentos em saúde e educação, ciência e tecnologia e outras áreas que nós consideramos estratégicos dos investimentos públicos, sobretudo no pós-pandemia, né? Durante e no pós-pandemia. Agora, não é só isso que a gente está vivendo. Lamentavelmente, gente, lamentavelmente, no Brasil, eu não posso fazer com vocês uma live... Vou tirar que ficou quente aqui, que eu liguei o forno. Eu não posso fazer com vocês uma live sobre política que fale só sobre coronavírus. Por quê? Porque, lamentavelmente, o Brasil tem uma outra agenda acontecendo concomitante com isso. Então, eu quero poder discutir. Ontem eu fiz um seminário sobre saúde. Amanhã tem sobre assistência. Eu quero poder discutir com vocês as medidas concretas, como a gente tem feito regularmente, para enfrentar a pandemia, para garantir emprego e renda para a nossa gente. Por enquanto, proteção social aos que não estão trabalhando, como garantir respiradores para os estados, monitorar o número de leitos em UTI, exigir participação social na tomada de decisão, já que impacta na nossa vida toda. Mas, no Brasil, esse não é o único assunto. Por que não é o único assunto? Porque nós temos um governo de crise permanente. Crise permanente. Então, hoje, o assunto não é a solidariedade nas redes do presidente, nas redes oficiais do governo, não é a solidariedade com as famílias dos 7 mil mortos, com os profissionais, mulheres e homens, sobretudo mulheres, que enfrentam cotidianamente no serviço de saúde e nos outros serviços considerados essenciais. O assunto para ele é o ataque à liberdade de imprensa, a agressão mandando os jornalistas calarem a boca. Quando ele manda o jornalista calar a boca, ele diz, cala a boca e imprensa livre. É isso que ele diz. Cala a boca quem questiona o que ele, o déspota, o tirano, acha que é o adequado. Então, agressões permanentes à liberdade de imprensa do nosso país, aos profissionais, aos jornalistas, as jornalistas que exercem seus ofícios. A visita clandestina do Curió, de um assassino, um torturador. Vocês imaginem, uma visita daquelas de um homem que está na cadeira de rodas, não é algo que acontece espontaneamente, em determinado momento. Chega lá ele, toque, 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 estou aqui. É algo planejado. Então, quer dizer, no domingo, ele diz, tem agressão à imprensa no ato dele e ele diz, estou no limite. Se não fosse trágico, esse é cômico. Quem está no limite é a gente, a gente já passou do nosso limite. A gente não é, não é como diz o Chico, qualquer desatenção pode ser a gota d'água. Já transbordou a nossa indignação, a indignação do povo brasileiro. Então, no domingo, é o tal do, estou no limite, agressão aos jornalistas. Na segunda, é o, é, o Curió, né, o torturador, o assassino, recebido com honras no palácio. O torturador da ditadura militar, aquele covarde que apresentou um atestado médico para não me depor na Comissão Nacional da Verdade. Aliás, talvez tenha sido dele a inspiração do atestado médico para o covarde que nos governa ter fugido de todos os debates, né. Diz que a única forma dele trabalhar agora, dele sair daquelas aglomerações que ele vai dizer que tem debate, que tem alguém esperando ele para debater. que aí, ó, o covarde vaza, né, aprendeu com o Curió. Além da defesa da tortura, da defesa do genocídio, aprendeu também a apresentar atestado médico para fugir de debate, de prestar contas com a realidade. Então, essa é a agenda dele. A agenda dele não é ser solidário e manifestar apesar do Brasil com a morte de Aldir Blani, né. Não é lamentar que nós perdemos dois nomes ontem da nossa cultura, né. Não é, não é se colocar ao lado das famílias, não é comandar um projeto de país, de, com que o país possa enfrentar com menos, com menos problemas, né, com que as pessoas tenham mais dignidade, menos vulnerabilidade para enfrentar os problemas. Essa não é a agenda dele. A agenda dele é bate-boca com o Moro, né, é gravar uma live em que ele não fala uma única vez sobre a pandemia, uma única vez sobre os problemas que o nosso país enfrenta. Então, gente, na verdade, assim, né, a gente vai olhando de um lado estamos nós, né, aqueles que ficam desesperados, digamos assim, tentando debater e fazer com que os governos implementem, os governos locais, municipais e estaduais, implementem um conjunto de medidas relacionadas a proteção social para que a gente garanta o isolamento social nos nossos estados. Nós temos aí populações vivendo situações muito dramáticas, sobretudo no norte do país. Então, de um lado estamos nós e de outro lado está essa agenda política deles que cada vez mais sufoca, digamos assim, ocupa a pauta e faz com que setores da sociedade brasileira não consigam prestar atenção naquilo que tem que prestar atenção. poderia parecer casual, eu acho que é um projeto, eu acho que é um projeto de destruição do nosso país, de destruição, de morte mesmo, aquilo que chamam de necropolítica, a morte no comando da política, um projeto político de morte, por quê? Pensem comigo, será que vocês não vão ver a pizza pronta? Pensem comigo. Ela fica 20 minutos no forno, tá gente? pra vocês saberem, se eu ficar muito exausta, eu mostro depois a foto pra vocês nas redes. Que feio, né? Eu devia ter feito uma coisa, deixado ela montada, uma massa, mas não dá, gente, aqui não dá pra ser assim. Vocês viram como fica a massa? Eu acho que que vergonha de vocês que vocês não vão ver a pizza pronta. E aqui tem uma massinha de pão, esse pão aqui depois dá pra uma semana, fica tipo um pão, fica uma delícia. Tá, vamos lá. Então, o que eu ia dizer é que pra mim, esse é o projeto político dele, né? É um governo que quer jogar o nosso país pra submissão total aos Estados Unidos, vejam, a situação é patética internacionalmente, mas que ao mesmo tempo provoca o extermínio do nosso povo. Por isso que não é exagero dizer que essa é uma prática genocida, né? Que Bolsonaro é um genocida. Por isso que não é exagero encaminhar à Corte Internacional de Haia o seu julgamento por esse tipo de crime. Porque é pra esse lugar que ele joga a nossa população. Então, é uma luta sem fim. Né? A gente fica aqui como se a gente estivesse permanentemente no combate. Porque a gente tem que esclarecer a população das mentiras que eles inventam. As mentiras gravíssimas, né, gente? Cada dia mais repugnantes. Essa semana que passou foi o tema dos caixões que eles inventaram que estavam sendo enterrados vazios com pedras dentro. Então, a população já vulnerabilizada perdendo pessoas queridas. Não podendo se despedir da forma convencional das suas pessoas queridas, né? Porque a gente tem um ritual nesse ritual quando nós perdemos alguém querido e nós encontramos pessoas que seguem aqui pra nos dar conforto. Então, as pessoas já vulnerabilizadas, o sistema de saúde colapsado e eles jogando a fake news dos caixões, as pessoas desesperadas abrindo os caixões se expondo elas próprias ao vírus em função dessa máquina nefasta que eles têm de distribuição de mentira. Então, é a mentira deles. É o debate exaustivo sobre isolamento ou não. Quando parece que nos lugares que a gente está conseguindo vencer vem a força deles, do que representa o bolsonarismo, do que representa essa corrente de opinião nos parlamentos porque eles não estão sozinhos, né, gente? Não existe um só gabinete do ódio. Tem gabinete do ódio em Brasília tem gabinete do ódio nos estados, tem gabinete do ódio nos municípios. Isso é uma corrente que eles organizaram, né? Tem muita gente hoje abrigada dentro dos parlamentos com a imunidade parlamentar se proteger dos crimes que cometem. Não é pouco deputado que distribui fake news, não. E a forma como eles fazem isso, né? Pega ali a mentirinha, lê na live com 100 mil pessoas como quem diz só para que para conquistar legitima aquilo que foi distribuído pelos robôs. Então, é a luta contra as fake news. É a luta permanente em defesa da democracia. da democracia, né, gente? Como reinventar a nossa luta em defesa da democracia de dentro das nossas casas, né? Defender o isolamento social. Olha que contradição que o nosso tempo que o nosso tempo nos impõe, né? Quer dizer, lutar, denunciar, construir espaços de denúncia dentro das nossas casas, né? Ao mesmo tempo seguir lutando para ampliação das medidas de proteção social. Porque senão o ambiente de caos que ele está tentando suscitar será exitoso porque as pessoas elas têm que escolher entre se expor ao vírus essa é a conta matemática do presidente ou se expõe ao vírus ou busca ou fica sem comer. Não, né? Não é essa contradição que está colocada. Nós queremos que as pessoas não se exponham ao vírus e simultaneamente tenham a proteção do Estado para que elas possam viver e para que o nosso país possa voltar a funcionar. O Papa Francisco disse essa frase e talvez tenha sido a frase mais forte que eu ouvi no último período ninguém se salvará sozinho, né? E isso também quer dizer que não adianta uns voltarem e os outros não porque enquanto o Brasil tiver um contágio elevadíssimo a nossa economia não voltará a funcionar normalmente as nossas relações com os outros países não voltará a acontecer normalmente gente, né? Então imaginem regiões que são regiões que sobrevivem do turismo se nós não diminuímos o contágio então esse papo de economia e saúde ele é um papo falacioso eu estou pedindo para o pessoal me mandar por escrito aqui porque eu não recebo as perguntas de vocês com esse aplicativo que eu estou usando para fazer transmissão online ó, alguém a Mari me mandou aqui algo correto eu vou terminar eu vou falar sobre isso então, né? Que é a coisa do Enem, né? É muita coisa, né? Gente, olha aqui eu faço lista eu juro que eu faço lista mas é uma lista de problemas criados pelo governo que é que é o fato do Enem ser mantido apesar da desigualdade econômica brasileira fazer com que estudantes tenham condições absolutamente dispares desiguais para enfrentar a prova né? Então o que que acontece? O Enem é mantido aqueles jovens como o meu enteado que tem casa internet né? um celular para acessar o conteúdo podem se preparar e os jovens que estão em situação de vulnerabilidade que não tem computador nas suas casas que não tem internet fora do ambiente escolar né? não tem então na verdade o Enem vira um instrumento que aprofunda a desigualdade ao invés da escola ser um ambiente como nós sonhamos e lutamos né? construtor minimizador da desigualdade construtor de uma sociedade mais igualitária a escola ela própria né? vira um ambiente o Enem ele próprio vira um ambiente de que agrava a desigualdade digamos assim então é mais uma das coisas muito graves eu já me manifestei sobre isso ontem né? que é isso a renda básica que não está sendo paga é o contrabando no projeto dos estados e municípios o recurso é urgente a gente quer que venha eles vão lá e colocam o congelamento de investimentos públicos é o Enem né? são as fake news é receber o Curió é ataque à liberdade de imprensa a gente fica a gente fica saturado eu todos nós né? todos nós que queremos viver num outro país que estamos trabalhando pra tentar garantir que as pessoas não fiquem vulneráveis numa situação como essa eu quero falar pra vocês algumas o pessoal tá pedindo pra eu repetir a receita eu vou repetir a receita enquanto eu dou uma levantadinha aqui pra ver quanto tempo a massa já tá eu enxergo o relógio daqui gente mas vamos lá o pessoal pediu pra eu falar a receita eu vou repetir a receita então eu fiz tá gente mas o que eu fiz dá duas pizzas então dá pra assim comer oito pessoas ou uma pizza e um pão eu faço isso eu faço uma pizza e faço um pão que dura a semana inteira na geladeira são 700 gramas de frango 12 ovos uma colher de sopa de fermento uma colher de sopa de queijo ralado o frango eu já deixo cozido e desfiado depois que o frango tá cozido e desfiado misturando o liquidificador com os ovos com o fermento com o queijo ralado e um pouquinho de sal bate e coloca pra assar 20 minutos tira cobre eu vou colocar molho de tomate queijo e umas verdurinhas em cima no nosso lado cebola brócolis pimentão no lado deles milho pizza de milho aquela que vocês rejeitavam no rodízio aqui em casa é a pizza VIP né e depois quando eu tirar essa mais uns 10 minutinhos só pra gratinar o queijo eu tiro essa e coloco a outra por fim eu queria falar com umas umas mudanças nas nossas nas nossas redes umas mudanças legais a gente essa a gente continua com a campanha de solidariedade já passamos de 34 toneladas de alimentos distribuídos a gente aqui na nossa turma na nossa equipe a gente tenta fazer as duas coisas de um lado a gente luta pra que aquilo que é direito seja garantido como direito ou seja assistência social ela tem que ser parte tem que ser vista a proteção social como parte das políticas públicas né pra que a gente tenha uma sociedade mais igualitária menos desigual mas a gente sabe que em momentos como que a gente tá vivendo nós não temos o tempo pra transformar a realidade à nossa disposição porque quem tem fome como diria o Betinho tem pressa né então nós decidimos fazer essa coleta de alimentos já são 34 toneladas mais de mil doadores né são mais de 2.500 famílias atendidas aqui em Porto Alegre nós diversificamos a gente tem parceiros que nos doam máscaras a gente entrega máscaras a gente entrega álcool gel a gente entrega alimentos a gente fez quentinha com uma parceira pra moradores em situação de rua enfim a gente tá se virando com essas doações nós tivemos dentro da nossa campanha todo o dinheiro da venda dos meus livros que chegou na terceira edição e quinta-feira eu vou fazer a reunião pra ver a edição final dele em espanhol a gente ele vai ser lançado na América Latina o dia inteiro eu tô bem feliz com isso tá ficando bem lindo gente mas então a gente distribui os alimentos faz a campanha de arrecadação e a Pri Barbosa e a Cris Lisboa né a Cris Lisboa é uma escritora fantástica muito minha amiga muito querida tô com muita saudade dela a Cris Lisboa então sugeriu pra Pri Barbosa que é uma ilustradora fantástica e elas fizeram juntas um cartaz né e esse cartaz também pode ser uma forma de vocês receberem vocês recebem o cartaz doam uma cesta básica o Cris Vector que é um outro artista gráfico que eu amo que fez aquela uma imagem bonita eu com a Laura lute como uma mãe que faz vários permanentemente várias artes muito legais também doou duas artes suas pras nossas redes além disso que segue né já são 40 dias fazendo a gente muita live né gente muita live a gente entrevistou muita gente então a gente vai manter algumas entrevistas dia 18 por exemplo já tá marcada com a Dilma mas eu decidi tentar diversificar um pouco a nossa produção de conteúdo e a gente vai a partir de quinta lançar um clube de leitura a gente já tem os três primeiros todas as quintas às quatro da tarde a gente começa com Marcia Tiburi com Feminismo É quinta agora dia sete quatro da tarde Marcia Tiburi com seu livro que eu amo Feminismo É no dia quatorze Walter Hugo mãe lembrei muito Jorge Vinicius que trabalha comigo que é apaixonado por ele mas Walter Hugo tem milhares de fãs né um escritor que as pessoas gostam muito um escritor português muito querido aqui no Brasil então sete Marcia quatorze Walter Hugo mãe e dia 21 a Xolastique ela é uma escritora franco-ruandesa me foi apresentada pela Nani Rios da Livraria Baleia a livraria que eu compro a maior parte dos meus livros e a ela foi massa a gente fez um contato pelas redes e ela topou então dia 21 quase da tarde ela como tradutora a gente vai poder fazer um debate sobre as obras dela então agora as quintas às quatro da tarde a gente vai ter o clube de leitura começamos com essa programação Márcia Walter Hugo e Xolastique além disso a gente mantém as aulas com o professor Júlio agora nós estamos em intérprete do Brasil fizemos uma aula excepcional sobre José Bonifácio acho que na próxima quinta Oliveira Viana um homem conservador porque a gente não vai abordar só uma só um tipo de pensamento nós estamos buscando entender aqueles que tentaram decifrar o Brasil desde múltiplos olhares então a nossa programação vai ser essa eventualmente alguma live e depois no início da semana que vem eu trago mais novidades sobre a programação com vocês como eu acho que ficou mais divertido fazer a conversa de política cozinhando embora seja bem cansativo Tô, a Bela Gil fazer programa de culinária ó pelo amor de Deus o trabalho de ficar olhando pra comida pro computador pro celular é uma loucura mas vamos lá nas terças eu vou manter essa live e conversa com vocês nesse formato terças nossas conversas quintas clube de leitura sextas as aulas com o professor Júlio sobre grandes intérpretes do Brasil deixa eu ver aqui se a massa tá tá quase gente ai eu queria mostrar pra vocês vamos lá não chegou mais pergunta aí Mari Gabi me mandem mais umas perguntinhas pra eu dar uma enrolada pra eles pra mostrar a massa pronta a pizza pronta certamente vocês não vão ver gente porque eu quis fazer a massa na frente de vocês e acabei e acabei não não antecipando né só fiz o frango vamos ver se tem mais pergunta se não o que que eu faço eu publico depois olha gente o que que mais eu quero dizer pra vocês é realmente eu acho que é um momento muito difícil né na vida de cada um de cada uma de nós cada um enfrenta a vulnerabilidade desde um lugar né então a gente tá lutando pra que as pessoas fiquem menos vulneráveis né dois terços do nosso país é muito vulnerável economicamente então a nossa luta é pra que as pessoas tenham direito à vida né pra que exista pra que exista condições das pessoas ficarem em casa mas mesmo as pessoas que ainda tem condições porque ninguém tem condição eterna né mesmo as pessoas que ainda não estão vulneráveis todos nós estamos muito cansados né domingo é dia das mães eu tô tentando escrever um texto sobre isso há dias eu fico pensando né quer dizer como é que é a realidade da maior parte das mulheres ou imaginem as que não estão vulneráveis economicamente quer dizer as que receberam o auxílio as que conseguem trabalhar as que não tiveram não foram demitidas e que criam seus filhos sozinhas uma parte grande das mulheres né o dia das mães é uma data de celebração de vitórias que são doloridas das vitórias que a gente constrói numa sociedade que diz que aquilo é o ideal e que não nos não remunera aquilo não enxerga aquilo como o trabalho que realmente é né então ser mãe é algo profundamente solitário né as mulheres perdem as suas oportunidades de trabalho muitas vezes óbvio né tem uma relação um sentimento extraordinário né é realmente revolucionário a maternidade então eu fico imaginando agora né as pessoas nas suas casas todas conciliando esse debate sobre as atividades escolares que tem enlouquecido com toda razão as mães as mulheres quando eu falo mães e mulheres é porque poucos homens se envolvem nisso né gente então na minha casa eu tenho um companheiro acabei de publicar até no Leite de Laura no perfil que eu tenho com a com a Laura o Duque e a Laura dobrando as roupas aqui a gente vê de responsabilidade eu não tô falando sobre a mim eu tô falando do geral na maior parte das pessoas né então imaginem as mulheres tendo que fazer esse tal de home office né que nada mais é do que trabalhar em casa né cheia de dificuldade eu mesmo aqui a mesa da sala a mesa de comer virou minha mesa de trabalho né aí a criança tem que ficar brincando eu fico aqui eu montei uma casa de boneca do lado da minha mesa né imagina se eu tivesse que sentar e fazer lição com a Laura em que computador ela ia fazer no meu que eu tô trabalhando então assim a gente tem muitos debates pra fazer muitos muitos debates muitos debates sobre o que tá sobre tudo que tem por trás acontecendo eu tô tentando organizar uma discussão a Clarissa Ponte uma querida amiga minha me deu essa ideia tentando organizar um debate sobre tudo que significa né a manutenção das atividades letivas em casa né desde o ponto de vista da desigualdade que a gente discutia sobre o Enem e também da impossibilidade para as mulheres né gente parece que parece que a gente vive no mundo ideal quando o prefeito libera o trabalho sem escola né quem fica com as crianças né as crianças existem aí domingo todo mundo fica ali celebrando o dia das mães né quando a gente é isso é muito louco essa invisibilidade né do que representa o trabalho relacionado a criação dos filhos né eu fico pensando passam lição aula no computador de quem quem fica do lado sentado coordenando né então assim esse momento ele também tem que servir para repactuar para tornar se torna visível muitas coisas né a necessidade de saúde pública de ciência da fragilidade da vida humana da necessidade de um estado de proteção social também torna visível o que é né o que é essa relação de cuidados que as mulheres assumem como se fossem relacionadas aos afetos mas que na verdade são relações de trabalho né uma relação da invisibilidade do trabalho doméstico porque é isso todo mundo fala sobre o ano letivo virtual até sobre a desigualdade a gente escuta né o nosso lado fala sobre a desigualdade como tem denunciado o Enem mas sobre o papel de quem coordena isso né de como que faz como que tá tudo bem faço isso faço aquilo o que que eu faço né então esse debate também precisa surgir né sobre o que representa o trabalho doméstico exercido pelas mulheres sobretudo pelas mulheres que são mães todo mundo tá cansado de ficar em casa assumindo responsabilidades que são sempre de mulheres né ou das mulheres que já são responsáveis por essas casas ou de mulheres terceirizadas pra cuidar das crianças da casa então é preciso desnudar também aproveitar essa oportunidade trágica que a gente vive né que ninguém queria estar vivendo pra desnudar a qualidade alguém pediu o João Francisco podia comentar o depoimento do Moro sabe que até anotei aqui é tanta loucura não eu não anotei por isso que eu não por isso que eu me passei eu não li eu ouvi rapidamente o depoimento do Moro antes de entrar ao vivo com vocês olha gente é um escândalo né primeiro que todo mundo aqui conhece o Moro acho que o Moro foi habilidoso pelo que eu vi né porque ele tem ali uma situação difícil né a situação do Moro é difícil porque ele não pode é muito difícil ele incriminar o presidente sem se incriminar né gente porque quando foi que o presidente tentou fazer cada uma das coisas eu acho que ali tem duas pessoas parecidas ele e o presidente né ele acobertando coisas tentativas e coisas feitas pelo presidente até que ele chegou no limite dele que tem relação com a substituição da PF acho que é muito sério isso né muito sério isso que a gente tá vivendo a fragilidade com que a gente a dimensão da crise e a fragilidade com que isso deixa o nosso país e as nossas pessoas à mercê de um né de um país desgovernado porque o presidente tá também colocando toda a sua energia pra enfrentar essa crise política nós do PCdoB João Francisco né eu adoro teu nome nós defendemos a instalação imediata de uma CPI no Congresso Nacional pra que possamos investigar as denúncias feitas por Moro conjunto de denúncias que não são poucas que ele apresentou naquele dia o que que aconteceu né que as denúncias parecem ter tido uma suavizada entre a sua fala inicial e a sua ida na Polícia Federal a gente precisa saber né e acho que a melhor forma da gente saber isso é com uma CPI dentro do Congresso Nacional a Malu acho que a Malu Bragança é minha amiga de São Gabriel será que é? deixa eu ver isso aqui ficou pronto gente Malu pergunta sobre violência contra a mulher deixa eu dar Malu já venho aqui deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês a massa da pizza sim tá eu em geral em geral em geral eu deixaria ela mais um tempinho mas eu quero mostrar pra vocês peraí voltei o forno tá ali olha aqui que linda que luz feia isso é uma massa que perfeitinha vocês tão vendo aquela massa perfeitinha eu deixaria ela um pouquinho mais dourada se eu não quisesse mostrar pra vocês mas como eu queria mostrar pra vocês já tá boa ó aí aqui eu vou botar molho de tomate que essas coisas tá enquanto eu termino de responder pra pra Malu vou Malu o que que eu acho tá cá agora tá surgindo as perguntas aqui eu tenho mais 10 minutos de live deixa eu ver se eu consigo opa opa deu aqui ó vamos por partes primeira Malu Bragança sobre violência contra a mulher primeiro Malu que isso era algo previsível né porque nós que trabalhamos no enfrentamento a violência contra a mulher nós sabemos que vulnerabilidade econômica é a principal razão pela qual as mulheres não saem das suas casas né então se tem vulnerabilidade econômica e se as mulheres ficam mais dentro de casa o que que ia acontecer Malu aumenta a violência por quê porque diferente é uma loucura falar sobre isso mas agora eu nem lembro onde eu participei de uma live sobre passando um pouquinho de álcool na minha louca peguei na lata mas aqui em casa agora só entra coisa higienizada mas vamos lá eu nem me lembro onde eu participei de uma live sobre violência contra a mulher foi recente acho que foi ontem participando de muita coisa nem sei mas por que que é previsível porque a gente sabe que as mulheres as mulheres se elas não tem pra onde ir se elas não tem trabalho elas vão ficar em casa e a casa é o lugar em que acontece 43% dos crimes contra as mulheres então a casa para as mulheres não é um ambiente seguro certo? para a maior parte das mulheres a casa é um ambiente de violência para a parte das mulheres vítimas de violência então era previsível o que ia acontecer o que que eu acho que teve erros mas eu tô entendendo que a Malu quer saber o que a gente pode fazer eu acho Malu que uma das coisas que a gente tem que fazer alguns países criaram protocolos pactos espécie de pactos né então na internet rola que na Argentina por exemplo eles criaram o pacto das máscaras da máscara liga pra farmácia pede uma máscara vermelha eu acho que a gente tem que pensar em campanhas que permitam com que mulheres denunciem a partir das suas casas de forma segura por que que eu falo isso? porque imagina Malu as mulheres as mulheres elas denunciavam a violência elas não olhavam pro agressor e diziam assim oi eu vou sair de casa agora pra te denunciar elas aproveitavam brechas que brecha né a saída do agressor pro trabalho levar o filho na escola chegar no trabalho e uma colega perguntar o que aconteceu né então é complexo o tema da violência contra a mulher certo então o que que o que que acontece não existe mais esse espaço tô botando o tomate aqui gente de saída de casa o que que faz como que a gente lida com esse não existir acho que precisa né de espaços mais adequados pro confinamento pro isolamento social então esse é um tema dois pra que lugar vão essas mulheres a gente também sabe né né Malu que a rede de proteção das mulheres tava muito longe de ser a ideal né então ela também é insuficiente eu acho que a gente tem uma medida pra tomar que é a solicitação das dos leitos dos dos hotéis vazios pra essas mulheres pra que essas mulheres saibam que elas tem pra onde ir com os seus filhos né uma parte grande das mulheres que não sai de casa é porque tem filho que não quer deixar o filho como agressor uma parte grande dos filhos também vítima de violência a gente fala muito pouco sobre violência contra as crianças talvez porque uma parte das pessoas ainda achem que bater em criança pode ser educativo né então não faço parte da nossa cultura falar que essas mulheres vítimas de violência em geral tem filhos e filhas também vítimas de violência né inclusive de violência sexual já que a maior parte dos casos de violência sexual contra meninas também são cometidas por pessoas conhecidas né gente mas vamos lá então acho que a solicitação dos leitos dos hotéis dos quartos de hotéis é uma medida que os municípios né Malu podem adotar são medidas municipais porque além disso essa criação de uma espécie de 180 no tempo da pandemia imaginando que as pessoas não vão telefonar porque elas estão justamente com seus agressores trancadas dentro de casa então esse é um tema alguém pede para eu comentar a questão indígena eu fiz uma live agora com a turma de Manaus só sobre a questão ali da região amazônica mas vocês sabem que a violência contra as populações indígenas assim como os quilombolas ela foi crescente nesse governo também não chegou com a pandemia né gente é uma das coisas mais digamos assim do pessoal ali da região amazônica mais teme né que é bom e se chegar nas comunidades né que não tem digamos assim a imunidade para gripes como nós que vivemos na cidade já temos então é devastador eu fiz esses dias uma live com a Sônia Guajajara a Sônia que entende domina milita nessa área falou várias coisas interessantes eu sugiro que tu eu não sei o teu nome que tu que perguntaste procure a live com a Sônia eu não vi um episódio do Mato Grosso do Sul eu não sei eu trabalhei o dia inteiro hoje eu própria não consegui acessar notícias não vi posso manifestar depois sobre isso né eu fiquei envolvida nessa questão da ajuda dos estados de como garantir que o congelamento dos investimentos não passe enfim fiquei fazendo outras coisas não vi a Cássia a Cássia fala sobre o congelamento a gente já falei sobre isso eu acho Cássia que é importante que a gente fale para as pessoas que o congelamento não é um congelamento do salário dos servidores apenas eu falo isso porque acho que a gente precisa falar para as pessoas que o congelamento também é de investimentos em áreas que são estratégicas né porque os servidores são aqueles que agora estão na ponta pergunta para o servidor se ele quer investimento em vocês estão vendo que a pita está ficando né tem milho para as crianças e pimentão do nosso lado os investimentos em saúde em ciência tecnologia esse congelamento de um conjunto de investimentos que são importantes né então acho que a gente precisa falar sobre isso e isso está no meio Cássia de uma PEC muito importante de um projeto muito importante que é o de auxílio para os estados então vebei ixi Maria minha verdurinha orgânica às vezes é com umas coisas esquisitas sei lá o que apareceu aqui mas vamos lá meu tomate já não vai ficar reduto não vai dar isso vai tentar fazer um aproveitamento forçado mas então a gente precisa explicar para as pessoas esse projeto trata de um tema muito relevante eu sou gaúcha o meu estado por exemplo é um estado que está quebrado né como faz o estado precisa de auxílio o que não dá é para o governo botar esse contrabando né que a gente chama assim uma matéria que não é afeita aquela esse contrabando no meio de uma matéria tão importante então a gente é a favor do auxílio para os estados é a favor que os estados e municípios recebam esse auxílio esse auxílio é fundamental os estados os estados estão muito vulneráveis com a perda da arrecadação né as cidades também mas a gente não aceita contrabando né a gente não aceita que o preço a pagar seja a diminuição dos investimentos públicos o congelamento desses investimentos vou mostrar aqui para vocês gente eu vou ó estou terminando vocês não vão ver ela 100% pronta mas vocês vão ver ela quase toda pronta tá vamos lá gente sabe que tem várias mulheres que estão concordando comigo essa frase desse isolamento ele parece a licença maternidade que a gente acha que vai ser super assim ah só um bebezinho fazer tudo vou trabalhar vou estudar línguas vou malhar e a gente sai esgoalepado eu cada dia que faço tenho a impressão de que eu trabalho mais e mais e mais que os problemas aumentam e que estou mais e mais e mais exausta né acho que a gente mais do que nunca precisa vou botar meia cebola porque se eu não botar a cebola na parte do meu marido se não tiver cebola amanhã ele não estende as roupas e vamos ver botar aqui vou mostrar pra vocês ai 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 tô com medo que caia alguma coisa aqui tá enxergando? vocês podem colocar evidentemente o que vocês quiserem peraí gente fechar o forno que eu não consigo daqui ai ai pronto pessoal pita tá terminando agora só pra dourar o queijo gostaram da receita? é muita luta né gente depoimento de muro ENEM atentado à liberdade de imprensa Curió Porto Alegre reabrindo comércio ai tem as novidades perda do Aldir Blanc tem as novidades boas que é o nosso clube do livro e a nossa campanha de solidariedade que continua bombando mas enfim enquanto isso tudo nas terças-feiras a gente como eu cozinho todos os dias eu cozinho sempre todos os dias viu gente e o Duca também mas agora a gente tá sofisticando um pouco nas receitas porque tem mais tempo né então um beijo grande fiquem bem boa semana boa luta fora Bolsonaro a gente se encontra na luta e a gente tá às vezes eu vejo vários de vocês nervosos né a oposição tá costurando muita coisa vocês falam ah não vai cair o presidente pelo Twitter a renda básica emergencial também não caiu pelo Twitter mas a gente mobilizou ali e com isso aprovou né vocês não acham que ele queria né o auxílio para os estados também então assim eu brinco às vezes que eu vou ser um budismo né de crítica contra os deputados deputadas de esquerda nós somos só 100 gente né nós não temos 500 deputados lá para fazer o que a gente quer né a gente tem pouca gente né para por isso que a gente precisa engrossar o caldo né engrossar o caldo é conversando com as pessoas e não subestimem o poder das redes né as redes elegeram o presidente da república se elas elegeram elas podem derrubar muito boa luta boa luta a todos vamos vamos que vamos fora Bolsonaro vamos salvar vidas a gente precisa de mulheres e homens juntos nesse momento da história do nosso país é um momento triste uma da gente vai enfrentar se a gente conseguir compreender né aquela aquela mensagem do papo francisco ninguém vai se salvar sozinhos né vamos ser mais solidários estar mais unidos que acho que esse é o caminho a desigualdade econômica do Brasil é cruel também tem sido cruel durante a pandemia não é igual embora o vírus seja democrático né atinge igualmente as pessoas o estado não não protege igualmente as pessoas né então é hora da gente também desmascarar e exigir que todo o povo brasileiro receba atenção um beijo boa semana vou chamar a galera pra comer a pizza ah não esqueçam essa receita que eu coloquei ela é uma parte metade os 700 gramas de frango e 12 ovos a colher de sopa de fermento e a colher de sopa de queijo ralado ela faz uma pizza e um pãozão né gente ela faria duas pizzas não vou achar que é isso tudo com uma pizza só até mais fiquem bem ok Obrigado.